É uma armadilha fatal colossal, um poço natural de água pré-histórico. Este é o cenário desta luta jurássica em um campo de batalha como nenhum outro. Diversas espécies, predadores e presas se envolvem em uma luta gigantesca até a morte. A ciência ajuda a montar as peças desta carnificina passo a passo. É cada dinossauro por si na maior batalha sangrenta da era jurássica. Eles foram os primeiros lutadores do planeta, predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-históricos em Luta Jurássica. A batalha mais sangrenta. A batalha mais sangrenta da pré-história. Aconteceu há cerca de 150 milhões de anos, quando a Terra era bem diferente do que é agora. Onde surgiria a América do Norte? Um oceano raso começou a dividir o continente. Níveis de oxigênio cada vez maiores permitiram que os dinossauros crescessem mais altos que um prédio de seis andares. É o último período jurássico. O saurópode, dinossauros de pescoço longo e quadrúpedes e os maiores animais terrestres crescem em proporções gigantescas para alcançar a vegetação que atinge 18 metros de altura. Onde hoje fica o Utah, as temperaturas chegam aos 32 graus. Nas fases de pico, a seca assola o planeta Terra, incluindo aqueles que estão no leito de um rio que recuou. Este lago em particular será o cenário de um banho de sangue histórico sem nenhum precedente. Vamos viajar 150 milhões de anos à frente. 48 quilômetros ao sul de Price, Utah, um pastor está tomando conta de suas ovelhas. De repente, ele vê algo projetando-se do solo. Uma década se passaria até que os paleontólogos iniciassem uma investigação. Hoje, o local se chama Pedreira Cleveland Lloyd. E o que foi encontrado aqui assombrou o mundo científico. Pesquisadores encontraram uma coleção de restos esqueletais. Depois outra. E mais outra. Logo haviam descoberto algo espantoso. Milhares de ossos de várias espécies diferentes. A Pedreira Cleveland Lloyd é um dos sítios de fósseis mais impressionantes que existem no mundo. Mais de 15 mil ossos individuais foram achados no local. Os paleontólogos acham que isso não é nem a metade dos ossos que ainda estão enterrados no solo. É um local muito incrível. Mas uma das primeiras perguntas é... Por que há tantos ossos de tantos tipos de dinossauros diferentes reunidos em um só local? Milhares de ossos estão espalhados em uma área que não passa de um quilômetro e meio. Então, outra revelação. Entre todos os ossos encontrados no local, quase todos os ossos de herbívoros recuperados mostram sinais de terem sido esmagados, quebrados e mordidos. Havia cortes grandes em alguns ossos. Outros tinham sido quase pulverizados. Como todos estes dinossauros morreram neste local? Com o propósito de desvendar este mistério, os paleontólogos usaram primeiro uma abordagem científica chamada tafonomia. A tafonomia é basicamente a interpretação do que aconteceu com o fóssil na época da morte do animal até ele ser enterrado e fossilizado. A tafonomia é praticamente uma técnica para compreender o que acarretou a morte e o soterramento do animal ou da planta. Podemos obter uma grande quantidade de informação apenas tomando cuidado no modo de escavar os locais, porque eles nos dão pistas do que aconteceu e do que levou aquele animal à morte. A prova tafonômica revelou que o local já foi um leito de rio de água doce. Mas por que ele está repleto de tantos ossos? Em épocas de seca extrema, os níveis da água em um lago diminuem rapidamente. Quando isso ocorre, a camada superior da lama torna-se seca. E por baixo dela ainda permanece úmido e pegajoso. Então, quando os animais passam por ali para buscar água e bebê-la, eles ficam presos. O peso deles faz com que rachem a parte superior da terra, eles ficam presos e não conseguem sair. Foi a primeira prova vital. Esta armadilha de morte pré-histórica já foi um leito de rio. Diversas espécies vinham beber água aqui. Então, outra revelação. Os investigadores identificaram um dos dinossauros. Era um dos mais característicos do período jurássico. O estego-sauro. Não há nada no mundo hoje que se pareça com um estego-sauro. Ele era muito peculiar, com aquela cabeça longa em forma de cone, as costas grandes e curvadas, as patas da frente curtas, as patas de trás longas, as placas ósseas nas costas e os espigões na cauda. Ele era bem diferente de tudo que se conheceu ou se conhece. Ele é um ícone do Jurássico. Seu nome significa lagarto-telhado, por causa das 17 placas dispostas em uma fileira dupla ao longo de suas costas. Estas placas variavam em altura desde 10 centímetros até quase um metro e dava ao estego-sauro essa aparência única. Sua função exata ainda é um mistério. Alguns podem achar isso sexy. Talvez a fêmea gostasse da aparência das placas nos dinossauros machos. Alguns acham que talvez tivessem um papel no ajuste térmico para aquecer ou resfriar o animal. E, é claro, para outras pessoas as placas teriam um papel defensivo, pois seriam muito duras para morder no caso de algum animal tentar atacá-lo. Eu prefiro a hipótese sobre ser sexy. É mais divertido pensar assim. O estego-sauro encontrado no local tinha 4 metros de altura, media quase 8 metros e meio de comprimento e pesava 3 toneladas. As patas dianteiras eram mais curtas que as traseiras, tornando-o um dinossauro de movimentos lentos, porém nada em defesa. Os estego-sauros são muito parecidos com seu primo, o anquilo-sauro, por ter patas dianteiras bem pequenas e patas traseiras muito longas. Isso os permitia mover a parte dianteira do corpo, fazer um giro em um pequeno ponto e usar as patas longas para mover a parte traseira bem depressa na mesma posição. Mas eles mantinham a cauda direcionada para aquilo que atacavam e tinham uma cauda e tanto. Eles tinham 4 espigões bem na ponta da cauda. Na verdade, os últimos 2 espigões passavam na ponta da cauda. A Era Jurássica era repleta de predadores. No Poço Natural de Água, os estego-sauros utilizavam 2 armas para proteção. A primeira eram os 4 espigões afiados em forma de cone com quase 1 metro de altura. Essas são as maiores armas de dinossauros a encontradas. Os espigões são armas incríveis. Ao movimentar a cauda, se ele atingir você, você já era. Os espigões podiam penetrar nos ossos, na carne e poderiam causar um ferimento que acabaria com a vida do agressor. Seria como uma clava de espigões e não me refiro a um cacetete que se usa em vândalos. Seria mais ou menos como uma arma medieval, uma grande clava com partes pontudas. Acho que seria mais ou menos isso se você fosse atacado pela cauda de um estego-salve. Os especialistas continuam cavando. Então, a investigação dá uma virada inesperada. Os cientistas descobriram um segundo conjunto de ossos perto do estegossauro adulto. Era um segundo estegossauro, mas este era um filhote. Mais de um estegossauro tinha sido morto neste leito de rio. James Madison Jr. é um dos primeiros cientistas envolvidos na escavação deste sítio. Eu creio que havia três ou quatro estegossauros aqui. Um que se destaca, que é a parte final do espectro, é um animal menor. E parece que ele está ferido. Ele apresenta algum tipo de ferimento. Não um, mas dois estegossauros, um adulto e um filhote, tinham morrido nesta armadilha de morte. Marcas de mordida foram encontradas nos ossos do quadril e nas costelas, indicando que o filhote foi atacado por um predador de tamanho médio. Mas as feridas não seriam nada perto do que os investigadores estavam para descobrir. Os cientistas continuaram investigando. Então, uma segunda espécie foi identificada. Ela estava a 90 metros dos dois estegossauros. Os ossos eram de um titã do mundo jurássico. Um dinossauro de pescoço comprido chamado Camarasauro. O Camarasauro foi o primeiro dinossauro que provou que havia animais gigantescos, maiores que os elefantes, com pescoços compridos e bocas com dentes que comiam só plantas. Ele tinha patas enormes e cauda gigantesca. E esse animal já andou pela terra em grandes números. Eles eram os dinossauros de pescoço comprido mais comuns no final do período jurássico. Chegavam a alcançar 6 metros de altura no quadril. Mediam 18 metros de comprimento.